Oi pessoal, tudo bem? É claro que o canal não podia passar sem falar sobre esta série. Ela não assistiu, não é o gênero dela, mas ela pode estar aqui. Não, vou assistir também. Eu já vi muitas críticas a respeito, muitas análises teóricas, psicológicas, escatológicas, aquela coisa toda, entendeu? Eu, no meu caso, não me aprofundo psicologicamente, nem teoricamente em nada. Eu assisti, eu vou dizer se gostei ou não gostei da atuação, dos personagens e do rumo da série. E eu já vou começar dizendo que eu gostei muito da série. A série, ela vai focar no mundo apocalíptico. Qual a série? Eu falo no final, mulher. Ah! Ela vai focar na jornada de Joe e Ellie. O início, né, já começa, é, Joe e sua filha numa vida normal, quando tudo aconteceu, as infecções e as autoridades, o governo foi informado que não tinha cura, que o único jeito era explodir tudo, era queimar tudo. Nesse início de tudo, Joe sofreu uma grande perda, perdeu sua filha e aquilo deixou devastado. 20 anos depois, já naquele mundo, né, infectado, sem a sua filha. Ele é uma pessoa que não sabe mais amar e tá vazio, por dentro e sem sentimentos. Ele tem uma companheira, que é a Tess. Gostei muito de ver a Ana Torvi, uma atriz que eu acompanhei em Fringe, gosto muito dela, a companheira dele. E eles vivem fazendo serviços de meio expediente pra ganhar dinheiro, né, porque, nesse caso, o Joe está trabalhando em levando os corpos das pessoas mortas, dos infectados. Até tem uma cena que me lembrou muito o início de The Walking Dead. Eu recebi várias cenas do decorrer da série que me lembrei de The Walking Dead, que é quando o Rick sai do hospital e se depara com uma menina de costas. Mas quando ela se vira, ela está infectada. A mesma coisa foi, só nesse caso, a menina não tinha virado monstro ainda, mas ela foi morta porque ela estava infectada. Então, a série já começa, ele é abalado e ele perde o contato com o seu irmão por conta dos eventos. E ele atesta, lida com contrabandistas, eles fazem o contrabando das coisas, eles se viram, gente. E o Joe se torna uma pessoa muito fria. E vão lá, até que os seus caminhos vão se cruzar com ele. A cidade está dividida em facções, tem a Fedra e os Vagalumes. Os Vagalumes, pelo que eu pude perceber, são os rebeldes, que não aceitam a Fedra, então eles são as facções. E a líder dos Vagalumes vai fazer uma proposta pro Joe, pra levar a Ellie pra um certo lugar. Na princípio, ela não diz pra ele pro que que é. E é claro, ele não quer ir, é uma criança, né, ela tem 15 anos na série, apesar da atriz ter 19 anos na vida real. Na série ela tem 15, mas se ela falar que tem 12, aí ela tem um rostinho assim bem, né, de criança mesmo. Eu gosto dessa atriz, eu vi várias, algumas séries com ela. E ela faz a proposta, eles querem um motor, eles estão precisando de um motor. E ele aceita levá-la até o seu destino e lá ele vai receber o pagamento. Então, ele tece e a Ellie começam a empreender a viagem, enfrentando os perigos e os infectados pelo meio do caminho. Mas os infectados fazem o quê? Que infectam, que comem, eles são canibais, são zumbis. Eles não falam zumbis, eles não usam a palavra zumbi, eles usam a palavra infectados. A cabeça dele fica parecendo um cogumelo, porque é um fungo que existe na realidade, esse fungo existe na natureza. Não é mortal, como no filme, então eles são infectados por aquele fungo. E aí ele infecta a outra pessoa e comem, eles comem a comida. Mas eles estão mortos? Eles estão mortos ou eles ficam vivos? Não, eles estão só infectados, eles morrem. Você quer que morro tem que comer, gente? E aí eles começam a jornada. Só que num confronto com os infectados, a Tess é mordida, ela é infectada. Mais uma perda para o John. E já que ela está infectada mesmo e eles estão atacando, ela pede a ele, faz ele prometer que ele vai levar a Elia até o destino, porque aí eles já sabem que ela é imune, né? Ela se explode como uma granada, mata os infectados e eles seguem o caminho. Até então a Elia é boca dura, gente, ela é malcriada, ela é respondona para ele, ele também não facilita, né? Mas eles vão criando um vínculo ali os dois. Ele vai levar ela por dinheiro, ela sabe disso, tudo, aquela coisa, né? Nesse caminho, vão se passando várias histórias. A história de Frank e Bill, muito emocionante. Achei essa história, assim, de uma emoção muito grande. Foi contada com muito carinho, com muito respeito. A história dos dois que eram amigos do Joe e da Tess na época, né? E ele vai procurar por eles, mas quando ele chega lá, infelizmente, passa a história deles, o que aconteceu. É meio... é trágico. Parece que a jornada tem que ser apenas com eles dois. Todo mundo que surge, não segue em frente. Acaba encontrando um irmão que está numa comunidade, muito bem, obrigada, eles vivem, aquela comunidade vive ali. Ele tem a mulher dele, inclusive é uma atriz que eu a vi uma única vez em True Blood, que é uma série vampiresca. Eu vou falar sobre ela ainda aqui. Mas ele não fica lá com o irmão, não. O irmão fala para ele ficar, mas ele tem a missão de cumprir, que é levar a Elia. Nesse caminho, vai passando como a Elia se infectou. Ela estava na fé, ela tinha uma amiga, uma amiga querida dela, né? Ela se encontra, a amiga veio se despedir, porque vai se juntar aos algarumes. Enfrentam um infectado e as duas são mordidas. Aí a amiga fala para ela, tudo bem, vamos ficar aqui e ver qual das duas enlouquece primeiro. E infelizmente, a amiga fica doente, né? A infecção, ela não consegue escapar. E a Elia é obrigada para se defender, ela mata a amiga. Isso foi a trajetória dela até a chefe dos vagalumes. Ninguém sabe também como ela chegou até a Elia, mas isso é mais para frente. Nesse mesmo caminho, o Joe é ferido, né? Ele leva uma facada e a Elia fica responsável por ele, para cuidar dele. E você pode notar que aí já há uma afeição dela por ele. Ele não é apenas o cara que está levando ela para o hospital. E ela sai em busca de comida, ela sai porque ela quer costurar o ferimento dele, ela quer tratar dele, deixa ele lá. E ela é pega por um bando de sobreviventes que vivem numa comunidade, num resort. E ela é presa, ela é detida e levada para lá. Enquanto isso, ele acorda, vê que ela saiu, vê que tem pessoas ao redor e ele não tem dó de matar ninguém. Ele mata sem dó, nem piedade mesmo, entendeu? Enquanto isso, lá ela é prisioneira e ela descobre o que eles comem para sobreviver. Eles comem pessoas, eles são canibais. Quem viu The Walking Dead vai lembrar de términos que também comiam pessoas, entendeu? Essa coincidência. E ela fica presa, mas o interesse do chefe lá, da comunidade, nela é outro. E ele tenta estuprá-la. E ela, óbvio, se defende de uma forma assim, que até ela depois se assustou com a brutalidade. Lembrei também do Rick defendendo o filho lá, quando o cara quis fazer mal para o menino. E enquanto isso, o Joe todo escatembado, todo furado, todo costurado de linha, de máquina, está vindo atrás dela e ele se abraça. E ali você percebe, criou-se um elo que não será desfeito. Era como se ele estivesse abraçando a filha dele, protegendo a filha dele. Eu estou aqui. Eu esqueci de falar, eles encontraram os dois irmãos. Os dois irmãos estavam fugindo dos vagalumes, porque o irmão mais velho era um traidor. Ele entregava as pessoas, ele denunciava, ele delatava as pessoas em troca de remédio para o seu irmão. Mas ele era um traidor e estava sendo perseguido. Ele, o Joe e a Ellie se encontraram, né? Foi bom, a Ellie fez amizade com o garoto. Aquela coisa, gente, um inferno de pedra. Porque você não dá para você se apegar às pessoas no meio daquele caos. E a perseguidora não deixou barato, num ataque, o garoto foi mordido. E a Ellie, na sua inocência, falou para ele, não, eu posso te curar. Meu sangue vai te curar. E ela corta a mão e coloca o sangue dele, dela, em cima da mordida, assim. E vão dormir. Eu não tinha dormido, né? Mas ela dormiu, quando ela acordou, o garoto está lá. Só que não é assim a cura. A cura não é dessa forma, né? E o garoto se transformou, né? E o desespero do irmão, ao ver, né? O irmãozinho transformado e tudo o que ele fez para salvá-lo. E ele toma o rebobre da mão do Joe, porque o Joe ia matar o menino. E ele mesmo atira no irmão. Né? E depois ele se mata. Nossa. É triste, a cena é muito triste, gente. Foi triste mesmo, assim. Bem emocionante. Eles seguem o caminho e, finalmente, eles chegam... Não, eles não chegam ao lugar que ele tem que ir. Eles são encontrados no meio do caminho, né? As pessoas jogam uma bomba de fumaça, dão uma pancada no Joe, carregam a Ellie. E quando ele acorda, ele está no local, assim, a chefe dos vagalumes estava falando com ele, a que contratou ele. Ele pergunta por ela e ela diz que ela está no centro cirúrgico e está anestesiada já para a cirurgia. Ele pergunta, como assim para a cirurgia? Ele quer ver. Ela fala, não. E aí ele fala, mas por que anestesia? Porque vai ser retirada. E ela fala o nome lá do fungos. Ele fala, mas esse fungos está no cérebro. E aí ele percebe que ela vai morrer, eles vão matar ela. Ele fala, mas você não pode fazer isso. Ela fala, mas nós estamos pensando num todo, né? No mundo. Ela vai salvar o mundo. E nesse inteirinho vai passando a vida da mãe da Ellie. Grávida, fugindo de um infectado pela floresta, desesperado. Chega numa casa, ela entra e as dores do parque estão vindo e ela fugindo. Ela só tem um canivete na mão. E ela fica num quarto quando o infectado arromba a porta. E entra, ataca ela. Ela se defende com aquele canivete. Ela mata o infectado, mas ele mordeu ela. Ela olha na perna e ela vê que ele mordeu ela. E Ellie está nascendo. E a menina nasce. Ela corta o cordão umbilical, fica com a menina no colo. Quando os amigos chegam que estavam procurando por ela, ela fala para ela, não, ela nasceu antes da mordida. Mas não foi verdade, ela nasceu depois. E aí veio a imunidade dela, talvez por isso. E vai passando essas cenas e o Joe, né, dá uma mochila para ele e fala, leva ele embora. Ou ele vai ou ele morre. Só que estava escrito na cara dele que ele não ia sair, gente, assim, uma boa não, tá? Ele não ia deixá-la lá. Enquanto isso, o médico está lá, está na mesa anestesiada, pronta para abrirem a cabeça dela. Ele virado no giralha, começa a matar todo mundo. Ele com arma na mão, ele sai. Ele não tem piedade de ninguém até chegar ao centro cirúrgico. E ele mata o médico, a enfermeira, ele mata tudo, né? É pei e bracotó, gente. Entendeu? Pega ela nos braços, porque o importante para ele não é que vão salvar o mundo ou não. O importante para ele, naquele momento, é a vida dela. E ele sai com ela, ele também está com muita manquitola, que está ferido, né? Sai com ela nos braços. Quando ele chega lá no teu monte de carro, a chefe dos vagalumes aparece e apontava para ele. E fala para ele que ele está levando embora a salvação do mundo. Ele fala que aquilo para ele não interessa a ela, né? É ela que ele tem que salvar. O que ela não sabia é que ele estava com a arma na mão. E ele atira nela. Ela cai e pede a ele, não faça isso. Ele diz, não, você... Se eu deixar você viva, você vai atrás dela. Pei! Ela morta. Ele matou todo mundo no prédio. E ele vai embora com ela, ainda anestesiada. Quando ela acorda, ele já está lá fora. Só que ele não conta a verdade para ela. Ele não conta que... A cura só arrancando o cérebro dela. Seria a vida dela, né? Ele não conta que matou todo mundo. Ele diz que eles foram atacados e que morreu todo mundo. E que ele conseguiu sair de lá com ela, ainda anestesiada. Por isso que ela não viu nada. E eles vão embora. Aí você percebe que, naquele exato momento, não era apenas a filha, a Ellie. Era a filha que ele não conseguiu proteger há 20 anos atrás, né? Então, vai ter a segunda temporada. A série é baseada num jogo. Num jogo que eu não conheço o jogo. Também não faço questão, porque eu não jogo nem pedra na água. As pessoas compararam a série com o jogo. Dizem que foi igual para mim. É indiferente. Eu gostei muito da série. Gostei dos personagens, dos atores. E é claro que vocês já sabem que eu estou falando de Last of Us. Então, é com Pedro Pascal. E a Bella Hunsey. Eu já vi outras séries com ela. Ela esteve em Game of Thrones. Ela teve uma participação pequena, mas assim, extraordinária. Ele também esteve em Game of Thrones. Ele morreu. O personagem dele morreu de burrice em Game of Thrones. Gente, mas a gente não vai falar sobre isso. Porque no assunto não é isso. Os dois estiveram lá. Ele também está em Mandalorian, fazendo duas séries ao mesmo tempo. A Mandalorian continua, ainda não. Começou a estar no terceiro episódio. É um ator que realmente é cativante. Charmoso. Aquelas coisas básicas. Então, a segunda temporada, espero que não demore muito. Porque a gente esperava dois, três anos. Você até esqueceu. Aí tem que assistir tudo de novo. Novamente. Mas é uma série que vale muito a pena. Tem muita ação. Tem emoção. Os episódios passam muitas emoções. Você fica ali. Eu não sou uma pessoa fácil de me emocionar assim com série. Tem que ser muito boa. Exceto The Walking Dead na morte do filho do Rick. Mas, é... Fico, assim, impactada. Não percam. Vamos lá. Na HBO Max. Assistam. Compartilhem. Deem o seu like. Fale com os seus amigos. Faça a sua inscrição. Não custa nada tocar lá. Lá inscrito. Que nós estamos precisando de inscrições, gente. Pra chegar às 10 mil no YouTube. Vamos lá. Estamos no YouTube, no TikTok e no Instagram. Tá bom? Tchau. Tchau. Você dá seus pulos aí pra cortar as gafas. Tchau. 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 O que é isso?